Foi uma reunião positiva, o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquer, convocou diversas agências e órgãos do governo federal e nós obviamente viemos buscar respostas para a população do Pinheiro Mutante Bebedouro. Solicitamos novos estudos que possam dizer com segurança para a população desses bairros quando as pessoas poderão voltar para suas casas. Eu acho que essa é a grande angústia da população e a gente pediu realmente celeridade ao ministro de Minas e Energia que foi muito firme na reunião, solicitou de pronto as agências envolvidas que esse estudo seja imediatamente iniciado para que possamos no curto espaço de tempo ter as respostas que são tão solicitadas pela população dos bairros atingidos. O mês passado a gente esteve aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional o prefeito cobrando as pautas que o Dan estava devendo, da renovação do auxílio de moradia, enfim, das casas para a CD, para a Caixa Econômica para os moradores do Mutante. Hoje, esse mês agora, o prefeito pediu ao ministro de Minas e Energia, estava aqui a CPRM, a Agência Defensiva Nacional, para cobrar os estudos, o monitoramento, porque as pessoas estão apreensíveis para saber o que está sendo feito, ou se vai haver recuperação, quais são os estudos que estão sendo feitos. Então, hoje a pauta foi nesse sentido de que Maceió, o prefeito, veio cobrar nesse sentido de que as pessoas possam ter segurança que o governo federal esteja trabalhando em cima desse propósito.